Oi, oi pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo. E no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, eu estarei disponibilizando para vocês um gravador de mão beliscando, entre aspas meu, mas enfim, eu espero que vocês gostem, já vai deixando o like, se inscrevendo, e passem nas redes sociais do canal que estão na descrição, caso você tiver algum interesse. Bom gente, esse vídeo aqui, tá bom, foi a pedido de vocês, duas pessoinhas me pediram, só que como eu falei para vocês, o YouTube está removendo alguns comentários dos meus vídeos, então eu perdi o comentário da outra pessoa, mas ficou um comentário aqui, tá bom, que é da Hei e Lola, e eu já estarei disponibilizando como ela pediu, e afins. Mas agora, sem delongas e enrolações, bora para o vídeo. Bom gente, o link para download do gravador vai estar aqui embaixo na descrição, junto com os créditos, e afins. E gente, os créditos desse gravador, tá bom, e do conteúdo e tal, vai para a Hei, Hei Amelie, Amelina, perdão, porque eu vi esse conteúdo lá no canal dela, e o gravador foi ela que fez, tá bom, se eu não me engano, ela disponibilizou até nesse vídeo aqui, e afins. Bom nenéns, eu não vou conseguir mostrar para vocês, tipo, direitinho, tá bom, como é que é o gravador, porque eu desinstalei ele do meu celular, mas quando ele está gravando ele fica assim, tá bom, os botões dele são lilás, o ícone aqui para parar a gravação é esse coraçãozinho roxo, e o ícone principal é essa mão beliscando, e aqui é esse coraçãozinho, tá bom, com um pincel. E eu espero que vocês gostem, né, e gente, é isso, basicamente, agora eu vou falar algumas coisinhas, só para o vídeo não ficar muito curtinho, como eu já mostrei o gravador, mostrei o link, não mostrei o link, mas já expliquei para vocês as coisinhas. Bom, eu quero pedir perdão para vocês, caso às vezes vocês comentarem nos meus vídeos e eu não responder, não é porque eu não quero, e sim porque o YouTube está tirando os comentários, e para a pessoa que comentou, tipo, ela acha que o comentário dela está lá, só que para mim não aparece, gente, ou às vezes notifica, e quando eu vou entrar o comentário sumiu, aí não tem como eu responder, então mil desculpas, tá bom, porque às vezes vocês comentam e às vezes eu não vou poder responder, eu não sei o que está acontecendo, mas é bug do YouTube, porque não está acontecendo só comigo. Ai, gente, quem puder, passem nesse vídeo aqui, tá bom, e vamos ajudar ele a bater, sei lá, gente, 15 likes, não sei, enfim, só porque ele teve 41 visualizações e 11 likes, mas muito obrigada, tá bom, todo mundo está ativo aqui no canal, e se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, eu sei que eu tinha que ter falado isso no início do vídeo, mas enfim, ops, mas bom, meus nenéns, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo no coraçãozinho de vocês, muito obrigada a você que assistiu até aqui, e até o próximo vídeo, tchau!